O que é isso? 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 Spawn more of yours. A force spawns under attack. Tchau. 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 We require more minerals. We require more vespine gas. We require more vespine gas. Spawn more. We require more minerals. Tchau. Spawn mais, Overlords. We require more minerals. Spawn mais! Metamorf, nós precisamos mais minerais. Nós precisamos mais minerais. Nós precisamos mais minerais. Não tem nada. Nós precisamos mais minerais. Spawn more overlords. Our forces are under attack. Our forces are under attack. Our forces are under attack. Nós precisamos mais minerais. 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 É. Não tem energia suficiente. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é?